Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Onde a santidade é uma jornada diária. Paz sobre a terra, justiça e caridade Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1 Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e a igreja foi fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu. Para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48 Hoje dia 24 de março celebra a igreja a vida dessa grande Santa Catarina da Suécia. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia 24 de março os santos. Em Cesareia da Palestina, os santos mártires Timolau, Dionísio, Páusides, Rômulo, Alexandre e outro Alexandre, que, durante a perseguição do imperador Diocleciano, conduzidos de mãos atadas ao prefeito urbano, confessaram ser cristãos, e poucos dias depois, foram decapitados com os companheiros Agape e outro Dionísio, merecendo assim as coroas da vida eterna. Morte no ano 303 Na Mauritânia, no território atualmente da Argélia, Santo Secúndulo, que sofreu o martírio pela fé em Cristo. Data da morte incerta Em Cloguer, na Ibernia, atual Irlanda, São Meccaírtin, bispo, que é considerado discípulo de São Patrício. Morte no século V Em Catânia, na Sicília, região da Itália, São Severo, bispo. Morte no ano 814 Em Fabriano, no Piceno, atualmente nas Marcas, região da Itália, o Beato João Del Bastone, presbítero e monge, companheiro de São Silvestre, abade.morte no ano 1290 Em Ronda, na Andaluzia, região da Espanha, o Beato Diogo José de Cádiz, Francisco José Lopes Camano, presbítero da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos, pregador insigne e intrépido defensor da liberdade da Igreja. Morte no ano 1801 Em Faixo, localidade de Benevento, na Itália, a Beata Maria Serafina do Sagrado Coração, Clotilde Michele, virgem, fundadora da Congregação das Irmãs dos Anjos, adoradoras da Santíssima Trindade. Morte no ano 1911 Em Pnevich, junto de Gdansk, na Polônia, a Beata Maria Karlowska, virgem, que, para reconduzir as jovens e mulheres indigentes e de vida dissoluta à dignidade de filhas de Deus, fundou a Congregação das Irmãs do Divino Pastor da Divina Providência. Morte no ano 1935 Em San Salvador, cidade de El Salvador, o Beato Oscar Arnulfo Romero Galdames, bispo e mártir, que, tendo dedicado a sua solicitude pastoral especialmente aos pobres e oprimidos, foi assassinado em ódio à fé cristã. Morte no ano 1980 História de Santa Catarina de Suécia, nasceu em 1331. Era a quarta filha do príncipe Urgudmarsson, e de sua esposa, Santa Brígida da Suécia. Pequena ainda foi confiada à abadeça do mosteiro cisterciense de Bisber, para ali receber sua educação. Por decisão de seu pai, casou-se aos 16 anos com o virtuoso condegar Liderson Van Courner. Como era frequente então, os jovens esposos decidiram, de comum acordo, viver em castidade, imitando a Santíssima Virgem e São José, inteiramente dedicados à oração, aos jejuns e às obras de caridade. Karl, o irmão mais velho de Catarina, príncipe leviano e mundano, procurou de todas as formas afastar a irmã de tal vida de perfeição, sem resultado. Por outro lado, com suas admoestações e com seu exemplo Santa Catarina conseguiu que sua cunhada, Gida, esposa de Karl, renunciasse à vida luxuosa e dissipada que levava. Numa peregrinação a Santiago de Compostela, que Santa Brígida fizera com o marido, este faleceu ainda na Espanha. Viúva, Santa Brígida resolveu ir para Roma, a fim de estar nos lugares santos e para socorrer os peregrinos suecos. Catarina desejou ardentemente ir reunir-se à mãe. Tendo obtido a permissão do marido, iniciou a longa viagem para Roma no ano santo de 1350. Quando chegou na Cidade Eterna, sua mãe se encontrava no mosteiro de Farfa, no Lácio. Dirigiu-se então Catarina para aquele mosteiro para se encontrar com a mãe. Catarina havia passado já algumas semanas com a mãe, quando decidiu voltar à Suécia. Contudo, sua mãe havia tido uma revelação divina em que Deus a fazia saber que Catarina era a companheira e a colaboradora que ele havia designado para que Brígida concluísse a fundação da Ordem de São Salvador. Consultada sobre os planos de Deus a seu respeito, sabedora que junto com sua mãe teria que enfrentar dores e contrariedades, Catarina respondeu que estava disposta a acatar a vontade divina, nem que para isso devesse deixar a pátria, os amigos e parentes, e mesmo seu esposo. Pouco depois Santa Brígida tomou conhecimento, por meio de uma visão, do falecimento do condigar em seu castelo da Suécia. Catarina passou então por uma provação enorme e foi invadida por uma grande depressão. Em meio à tristeza sentia um grande amargor e desalento. Enquanto sua mãe e seus acompanhantes visitavam as igrejas romanas para ganharem de urgências, ela permanecia em casa. A Virgem Maria veio em seu socorro e apareceu-lhe e prometeu-lhe sua proteção se ficasse junto de sua mãe. Catarina obedeceu a sua mãe celeste e ela e a mãe viviam em Roma na mais estrita pobreza voluntária, ganhando sustento com o trabalho de suas mãos, visitando igrejas, dedicando-se a penitências e jejuns, sem abandonar os exercícios de piedade, especialmente a meditação da paixão de Cristo, e praticando a caridade. Davam esmolas aos pobres e ensinavam a doutrina católica para os pobres e estrangeiros. Os biógrafos nos contam um fato que ressalta a ternura filial de Catarina. Ela e sua mãe dormiam sobre o solo, porém quando Santa Brígida já havia adormecido, sua filha procurava por uma almofada sob a cabeça da mãe. Catarina viveu durante 25 anos com sua mãe, a quem procurava imitar. Em 1372, ela e seu irmão Birgira acompanharam a mãe em peregrinação pela Itália, foram a Assis para visitar a igreja de São Francisco. E chegaram à terra santa. Após regressarem a Roma, Santa Brígida faleceu, em 1373, e foi enterrada na igreja de São Lourenço. Seu corpo foi depois transladado para Suécia por Catarina. A passagem dos restos mortais de Santa Brígida pela Suécia foi uma procissão triunfal. O povo acudia de toda parte e os milagres floresciam. Após o enterro de sua mãe, Catarina ingressou no mosteiro de Vadstena, vivendo ali sob a regra que durante 25 anos havia praticado em Roma junto de sua mãe. Pouco tempo depois, foi eleita a abadeça. Os registros relatam mais fatos prodigiosos, ocorridos com a nova abadeça, pois Catarina foi eleita a sucessora da mãe no convento. Eles contam que alguns pretendentes queriam que ela abandonasse os votos e o hábito depois a morte de Edgar. Um, mais audacioso, ao tentar atacá-la, teria ficado cego e só recuperado a visão depois de se ajoelhar aos seus pés e pedir perdão, quando abriu os olhos viu ao lado de Catarina um servo selvagem. Por isso, nas suas representações sempre há um servo junto dela. Catarina voltou a Roma para apressar a canonização de sua mãe, lá permanecendo cinco anos. Com a morte de Gregório XI e o cisma que ocorreu com a ascensão de Urbano VI, a canonização de Santa Brígida só seria aprovada por Bonifácio IX em 1401, quando Catarina já havia falecido. Em 1380, Catarina já estava de volta ao seu mosteiro de Vadstena, onde morreu em 24 de março de 1381, após longos meses de enfermidade, dando exemplos de humildade, mortificação e paciência. Mas, o fim de sua vida não foi o fim de sua influência. Logo após seu falecimento, luzes eram vistas sobre seu corpo, e por vários dias uma estrela pairou sobre a casa onde estavam seus restos mortais. Conta-se que em uma ocasião Catarina salvara Roma de uma inundação apenas tocando as águas do Tibre com seus pés. Ainda em Roma, a irmã de um de seus conhecidos caiu doente. Ela havia levado uma vida pecaminosa e, apesar de estar à morte, não queria se arrepender nem se confessar. Santa Catarina de joelhos pediu a Deus que comovesse aquele coração duro. Imediatamente desencadeou-se uma grande tormenta que abrandou o coração da moribunda, ela fez uma confissão contrita e morreu convertida. Seus biógrafos relatam inúmeros outros milagres, certificados e fidedignos, apresentados em seu processo de canonização. Em 1484, o Papa Inocêncio VIII permitia festejar Santa Catarina como a segunda fundadora dos mosteiros brigidinos. Santa Brigida fora a autora da regra da ordem e foi sua filha quem a pôs em prática em Vadstena, organizando o primeiro mosteiro e trabalhando para obter a aprovação canônica da ordem. Santa Catarina deixou assegurada a fundação da ordem de São Salvador, de monges e monjas, sob a jurisdição da abadeça de Vadstena. Porremos. Senhor, de muitas bênçãos e virtudes como laste e Santa Catarina. Pelos méritos de tão querida Santa, nós vos rogamos por nossas famílias e para que nos livreis de todos os males da alma e do corpo. Que possamos ser, a exemplo de Brigida e Catarina, modelos de santidade e fidelidade à vossa doutrina perante os nossos. Dá-nos a graça de, com alegria e paz, semearmos o vosso reino entre aqueles que nos recomendastes. Amém.